Fala gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. E o nosso tema agora é, ele ou ela vai me procurar? Vamos ver pessoal, se essa pessoa vai te procurar? Vamos ver se essa pessoa vai te procurar. O canal Enigma do Oriente, lembrando a vocês, consultas particulares, o WhatsApp é o 2199-703-7548, 2199-703-7548, fazemos magias, feitiços, qualquer tipo de trabalho, tá bom gente? É especialidade na área amorosa. Pra você que quer uma consulta, gente, e não pode pagar uma consulta completa, tem uma promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá bom pessoal? Quero agradecer a todo mundo que tá se inscrevendo no canal, o canal está crescendo, o canal tá ficando legal, graças a vocês. Diga no comentário a cidade, o bairro, o país, o estado que você está falando, e venha participar do nosso canal, canal Enigma do Oriente. Um canal de luz, um canal de sucesso, um canal de espiritualidade, tá gente? Bom, nosso tema é, essa pessoa vai te procurar? Traz a energia dessa pessoa pra cá e vamos descobrir se essa pessoa vai te procurar. Eu vou dar início pro vídeo não ficar tão longo. Pra você que gosta de fazer uma meditação antes de escolher o seu montinho, você dá uma pausa no vídeo pra você escolher com mais cautela. Gente, tem gente que tá falando pra mim, ah, mas eu escolhi o 1, escolhi o 2 e o 3 e não bateram. Gente, a ideia é que você escolha um montinho pra cada situação. Não adianta você escolher os 3 montinhos pra mesma situação, que é claro que não vai combinar, né? A questão é essa. Vou afastar a opção número 3, a pedrinha branca. Vou afastar a opção 2, a pedrinha azul. Vamos na opção número 1, a pedrinha marrom, gente. Se essa pessoa vai te procurar, deixe seus amigos ajudar. Olha isso. Peça e aceite o apoio de outras pessoas. O universo tá dizendo o que pra você? Peça ajuda de alguém para que possa, sim, ajudar essa pessoa a vir te procurar. Se você gosta dela, pra essa pessoa e você reatar em alguma coisa. Vamos descobrir aqui. Mas o importante é você contar com a ajuda de amigos, para que essa situação, ela possa realmente ter uma mudança aí. Vamos analisar juntos aqui o que o universo quer falar? Bom, o recado é que você aceite ajuda de outras pessoas, né? Por que isso? Gente, essa pessoa vai te procurar? Vai. Você não sai da mente dela, tá? O coração e a mente dela não estão de acordo. A mente dela quer uma situação e o coração quer outra. Essa pessoa tem amor por você, tem paixão. Essa pessoa realmente tem medo de te perder. E ela sabe que tem que fazer uma escolha. Ela sabe que tem que equilibrar as coisas, tá? E eu vejo essa pessoa com sentimento travado. Por que isso? Longe de você, essa pessoa não fica bem. Mas o mais legal é o que eu vou te falar agora, olha só. Se vocês estão separados, para quem escolheu esse montinho, quem está separado, vai acontecer uma grande virada. Vai acontecer um reviravolta e essa pessoa vai se aproximar de você. Eu vejo aqui que essa pessoa, ela vai te mandar uma notícia, vai te mandar uma mensagem, para que vocês possam ter um começo criativo. Vocês e essa pessoa têm uma sincronia muito forte. Quando você pensa e ela pensa, vejo que o lado emocional dessa pessoa está muito ligado a você. Por isso que eu falo, olha, para muitos pode ser uma pessoa mais jovem na idade ou no pensamento, tá? Essa pessoa te vigia bastante. E essa pessoa, por ter sentimento por você, vejo ela querendo renovar as coisas. Ela tem esperança de renovar as coisas com você. Vejo aqui que essa pessoa te acha uma pessoa incrível, uma pessoa sedutora. Ela tem muita atração por você, tem muito desejo e vontade de estar com você. Essa vontade que vai fazer vocês reiniciarem essa relação. Por isso a importância de ter pessoas ajudando vocês. Vejo que você e essa pessoa vão ter um recomeço. Eu vejo que logo, logo você vai ter uma notícia que vai te deixar muito alegre. Essa pessoa tem um amor verdadeiro por você, tá? Aqui existem sentimentos. Vejo sim vocês realmente tendo uma nova etapa na vida dessa pessoa. Essa pessoa é uma pessoa que ela realmente não está bem longe de você. Por isso que ela necessita de uma mudança. E ela vai se jogar para você porque ela quer uma nova oportunidade. Para quem nunca teve nada com essa pessoa aqui, essa pessoa é uma pessoa que vai sim te procurar porque ela está cortando alguma coisa da vida dela. Ela está se curando, está curando o coração dela para ela poder iniciar alguma coisa com você. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, tá bom? Claro que não tem como combinar com todo mundo. Por isso a importância de fazer uma consulta particular. O WhatsApp, você já sabe, é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos trabalhos em todas as linhas. E especialmente na linha amorosa, tá bom? Lembrando para vocês que não pode pagar uma consulta. Tem uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar consulta, tá bom, pessoal? Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho para ser notificado quando um vídeo novo estiver no ar. Bom, opção 2, a pedrinha azul, pessoal. Se essa pessoa vai te procurar, dê uma chance ao seu relacionamento. Trabalhe em sua parceria, pessoal. Eu vejo aqui que o universo está falando para você que vai haver procura, sim, dessa pessoa por você. E fala para você dar uma chance para a pessoa que você gosta. Olha como o universo é maravilhoso, né? Bom, aqui, para muitas pessoas aqui, essa pessoa está em conflito com ela mesma, sabe que errou com você, está desapontada com ela mesma, tá bom? Por isso eu vejo ela querendo corrigir, seja lá o que for que ela tenha feito com você. Se a pessoa tem muita paixão por você, aqui, essa pessoa quer ter um início ou reinício com você, porque ela tem muito desejo, tem muita paixão, e não aguenta mais ficar longe de você. Vejo aqui que essa pessoa volta para a sua vida trazendo mais estabilidade, mais harmonia. Eu vejo um encontro entre o casal, entre vocês, tá? Aqui, gente, essa pessoa é uma pessoa que ela vai se movimentar, é uma pessoa que ela já está pensando nas possibilidades, entendeu? De voltar para o seu caminho ou de tentar te reconquistar, seja como for. Essa pessoa vai lutar por você porque tem muitos sentimentos e ela acredita nos seus sentimentos. É uma pessoa que tem muito apego a você, tem muito apego e ela vai querer ter momentos com você novamente. Ela vai aproveitar todas as oportunidades que tiver para poder retornar para os seus caminhos e ela entende que o momento é muito favorável e ela sabe que está no caminho certo para alcançar a felicidade e o êxito, o objetivo dela, que é você. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, essa pessoa está desapontada porque está com o coração partido, mas ela sim vai dar uma nova chance para a vida dela na área amorosa e você é um pretendente com muito, mas com muitas chances de ter um relacionamento com essa pessoa. Ela só precisa esquecer o passado para te dar uma oportunidade. O canal é Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. E para você que não combinou essa tiragem, faça uma consulta particular. WhatsApp 21997037548. Fazemos e desfazemos trabalhos, feitiços, tá? É especialidade na área amorosa. Promoção limitada, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta. Deixe no comentário o país, a cidade, o estado que você está falando. Você é a corujete da onde? Bom, opção 3, a pedrinha branca. Se essa pessoa vai te procurar. Libere o seu ex. Chegou a hora de limpar sua energia. Olha isso, gente. Aqui está falando para você desapegar do seu ex. Vamos ver se essa pessoa vai te procurar. O canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Se a pessoa vai te procurar, vai sim, gente. A verdade vê a luz. Essa pessoa hoje está no racional. A ficha caiu. Ela sabe que fez besteira na vida dela, tá? Essa pessoa é uma pessoa que ela está esperando ter notícias de você. Tem muito apego a você. Veja que essa pessoa vai querer um recomeço. Vai demorar um pouquinho. Mas ela vai querer um recomeço. Ela vai se esforçar para te reconquistar, tá? Veja que essa pessoa aqui é uma pessoa que já estuda ter uma estabilidade com você. Já vem planejando. Veja que essa pessoa é uma pessoa que vai buscar uma harmonia com você e vai trazer surpresas para o seu caminho. Essa pessoa vai tentar te conquistar novamente. Vai tentar trazer um princípio na sua vida. Um início com novas oportunidades. Essa pessoa tem amor por você. Mas ela sabe que ela errou em alguma situação aí. Aonde ela vai tentar, sim, se reaproximar. Mas eu vejo ela muito, muito no racional. Por quê? Porque ela sabe que fez besteira com você aí. Ou foi fofoca. Ou foi um problema inesperado. Alguma coisa aconteceu que dificultou o caminho de vocês. Por isso que ela vai voltar pelas beirinhas. Demora um pouquinho. Mas ela vai, sim, tentar acertar as coisas aí. E aqui diz para você liberar essa pessoa. Para ela realmente aprender. Para ela corrigir o que ela fez. Se você depois achar que vale a pena, aí vai ficar com você a sua decisão. Mas aqui pede para você realmente liberar. Se você quer essa pessoa para a sua vida. Esqueça o que aconteceu e você terá. Se essa pessoa voltar e você ficar remoendo o que passou. Vai ter problema. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Gratidão. Eu sou o Igor Silva.